Valdileia, que boas notícias a Fiocruz e o Brasil trazem para essa conferência que a gente pode dar de retorno para os brasileiros? Bom, a Fiocruz está participando em massa aqui na conferência e nós temos muitos resultados importantes sendo apresentados, mas eu vou falar do resultado do meu estudo. Então, o meu estudo é o INPREP, um estudo sobre profilaxia pré-exposição, a PREP, é um estudo que é financiado pela UNITAID, pelo Ministério da Saúde do Brasil, do México e do Peru, que é o projeto em colaboração, uma colaboração desses três países. Então, nós estudamos a oferta e a administração de PREP para a população de homens que fazem sexo com homens e mulheres transexuais e com um esquema bem objetivo, bem prático, que é a pessoa chega para iniciar PREP e não se espera muito tempo. A profilaxia é iniciada naquele dia com a exigência apenas de que ela não esteja infectada pelo HIV. Então, nós fazemos o teste por HIV, o teste sendo negativo, a gente examinando o paciente e com a história, não tendo sinais de que ela tem infecção aguda pelo HIV, se começa a PREP, volta em 30 dias, depois volta a cada 90 dias. Então, o que nós estamos apresentando aqui são os primeiros resultados e esses resultados mostram que a maior parte das pessoas continua utilizando PREP e que tem boa adesão ao uso do medicamento. A gente faz essas análises com base nos dados que a gente coleta em cada visita e também com os dados da farmácia, que são todos ligados por um sistema que nós desenvolvemos para o estudo. E uma coisa importante é que a adesão é boa e que tem diferenças entre os países. No Brasil, a adesão é melhor, a continuação em PREP é maior. Nós vimos que no Peru tem menos, proporcionalmente, menos pessoas que continuam em PREP, a adesão é um pouco pior e também que nas mulheres transexuais e nos jovens de 18 a 24 anos, essa continuação e a adesão são também menores. Então, nós vimos que no Peru tem gente mais vulnerável, tem mais mulheres transexuais, tem mais jovens. Na verdade, a gente quer atingir essa população, que é a população mais jovem. E essa é uma boa notícia, que a gente consegue implementar a PREP na região. O Brasil já tem uma política pública em PREP, mas no Peru não tem, no México não tem. E o projeto está contribuindo para gerar evidência para Peru e México, mas na verdade é para toda a região, estimulando os governos a adotarem PREP, que hoje é reconhecido como uma intervenção fundamental para o controle da epidemia. Obrigado.